Oração a São Domingos de Silas Pai de bondade, São Domingos de Silas é para nós exemplo de dedicação e fraternidade. Abençoai-nos para que também nós possamos seguir os ensinamentos deixados pelos santos e santas, de acordo com os dons e talentos que nos destes. Amém. São Domingos de Silas, rogai por nós.